Quem te levou para a Vingadora? Quem me levou para a Vingadora é o seguinte... Deve ter tido um concurso... Ó, gente, a gente está escolhendo... Ou tu já entrou pelo QI, pelo que indica? Foi pelo QI. Foi pelo QI. Foi pelo QI, mas olha só. Esse bicho é... Viram vídeos do meu swingão. Meu swingão. Está vendo a união de amigos, né? E o pessoal já queria dois dançarinos, né? Precisava de dois dançarinos. Aí chamaram um amigo meu. Conseguiram o contato de um amigo meu. Porque a gente divulgava, mas a gente não levava tanto... A gente tinha emprego fixo, né? Sim, qual era o teu emprego fixo? Eu trabalhava na administração de um condomínio. Você administrava condomínio. Isso, isso. Adoro, adoro minha síndica. É? Adoro, vai. E a parte boa é que a síndica saía de boazinha. Porque tinha quem é de Ferrari lá no condomínio, quebra na cabeça. Caraca, é porrada pra cacete. Isso é dos condôminos. Dos condôminos. Meu Deus do céu. Vai lá. Sim, aí a gente... Pô, esquece o condomínio. Vamos lá. Esquece, esquece. Aí vamos lá. Aí pintou a Vingadora. Beleza. Pintou a Vingadora. Te indicou. Aí foi. Isso, meu amigo me indicou. E eu falei, o quê? Estou de férias do meu trabalho. Então eu vou passar o mês nessa banda que estava começando. Falei, não, vamos dançar um pouquinho. Eu curti, curti minhas férias no palco, que é o que eu gosto. Gosto de dançar. Quando passou o mês, a banda não tinha nada de interessante ainda. Nem financeiramente, nem de show, shows pequenos. Mas eu arrisquei. Saí do meu trabalho pra ficar na banda. Tu é ninja, meu irmão. Saí, chutei o balde e fui ficar na banda. Aí o que aconteceu? Estourou com uma música chamada Minha Mãe Deixa. Primeiro pra banda, sem fazer show nenhum, o pessoal já achava que ela estava estourada. Porque tinha uma música assim, ó. Eu vou, eu vou, sentar agora eu vou, agora eu vou. Acho que daqui não estourou muito não. Ela da Tatzak, ela regravou e fez muito sucesso na Bahia. E depois foi expandindo. Mas como da Bahia não deve ter chegado aqui. Não. Ela cantou a música Minha Mãe Deixa o nome da música. A Ivete, a rainha, cantou. O que aconteceu? Estouro. O rostinho da Thaís, da nossa cantora, minha amiga, foi pra vários meios de comunicação aí. Saiu na rádio. A cantora da Vingadora canta com o Ivete, entendeu? A cantora da Vingadora cantou com outros artistas, um empresário muito inteligente, né? Teve os QIs, né? Os QIs, quem indica? E então, o nome dela ficou conhecido com a música Minha Mãe Deixa. Mas com isso, né, o pessoal foi apostando e tinha aquela música guardada lá. Da Metralhadora. Da Metralhadora. Que todo mundo ficou com medo de colocar, tá, como é que fala? O... Como é? Tem uma palavra. Incitando, incitando a violência. Incitando a violência. Apologia. Apologia ao crime. Apologia às armas. Isso.